. 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 E aí 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 o que você está? não você está com um xe? é um 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 e aí e aí oi oi eu oi o é a Nham tchau Nham tchau a 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